Música 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 Amém. 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 Coração. Coração. Amém. Não é! Não não é! Esse é o quê? Qual é o papo abandonado? Facado muito mais com o que o outro. Pessoa... E ele sabe... que a cena confoa no cima o topo de anão são jovens? Ele sabe! E a outra confoa no cima se ele vai pro topo de aqui? Não! . 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 Tá! Não dá para você! Agora vou soar! Quai! Agora vou fazer! Não dá para você! Não dá para você! E o do nome é Dile司? E o do nome é Dile司? Não dá para você! Não dá para você! Não dá pra você! Qua hilo, Mwana puja a lima. Falei sato. Na wana puja a lima, Kona kueko na mtu amba de wame na falianei kazi. Amaya, bena. Au amba de anasunasipa mba da polo de chapa, Unaatende tisuzulimu liko a hilo. Kwa hilo, anahanza puja a lima. Au, anakona wasuwasi kwa mba. Kwa hilo, anahanza puja a lima. Kwa hilo, anahanza puja a lima. Amém 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 Urazo kumbana, wana dama bauna, uraga dama bauna, uraga dama wana shangasa. Hume siwa wana dama. Kama baga sisi nilaia wa minguni tuka duniani, pia kuna laia wa shimori wama duniani. Sisi nilaia wa minguni tuka duniani kwa ajili ya kazi malu. Kazi gani, kufanya unimuengu kua wala funzi wa Yesu. Na wale na wale wala poni mashetani kapsa, wamevaa miiri. Wamevaa miiri, na wale wana kua metuma duniani. Ni umana, wakati wakuawa upolewa, ni muhimu kwa makini saa. Unayani, unajikuto umeawa, asie mtu. Asie mtu. Unakua mire nile kama mungu nikotakwa uwe, sinu kama wachalika nikotakwa uwe. Ni umana, sigara yote. Siga yamelemo, sigara mungunya moyo, ni gizuli ukundue, wako kabisa unakanao, unakulanao, sio watu. Sio kazi yako kujua nani, sio mtu, na nani ni mtu. Sio kazi yako. Kazi yako likuka andani ya neni. Otakapoka andani ya neni. Awe mtu, au sio mtu, atajaza mwenyewe, mana atakweza. Amen. 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 Lakini wapo raiye. Raiye wa shimoni. Raiye wa halibifu. Ambawa watuwa, wengine wanakunya kuindia nani ya watu. Wengine, wawo wengine unamuna ni mtu, lakini sio mtu. Lengorate, akuchangani. Lengorate, afatiri maisha yako sana, wawo fikirie, maisha yako nafatiri wala mtu, kumbe ni shetani. Unatatua ulati kumangalia mtu, wawo nye kusumwani shetani. Na umundue, utakapokumwane kusumwani shetani, utakua mwisho wa shida yako mefikirie. Na kwaazia le. Nina wagisa, huyu wamekutia kwenye mna ufona usima. Nikwe, nulimtesa kia kamingini. Lakini sasa, hapa ni mwisho, kristo aliamtia, naka hapa, imekwisho. Kila mwisho ya mtu yawe na amani. Haliye pangyo kuminiki hapa ya, haminiki hapa ya kwa chino la yesu. Haliye pangyo kuminiki noa, hawe na mdoa yake na hape mwenye noa kwa chino la yesu. Haliye pangyo kuzawa toto wa kine, awazaye na waishi kwa chino la yesu. Kwa hiyo wako lahia wanamna hiyo, ambao, unawona ni binadamu kabisa. Kwa hiyo wanatoka shimwani. Wanakuwa nanamna yao ambayo wabituku. Wanaweza kumfatiria mtu, mbako mtu wadakata tamaa, hakaona hivi, mbona watu wananifatiria sana mimi. Kume wale watu noo waita watu, wala sio watu. Ispokuwa mbaa sura za watu, na mili ya watu. Wanakula kama watu kabisa. Na kama unamacho ya roho ni uwezi kujua. Lakina ishi ya mtu ambayo hujua. Kwa hiyo kumfatiria sana mtu, kanakaa palikimano. Basta mongasa na kama. Halikowa mehoa si mtu. Sipumweta kuma uwezi kwa mini, unawangu mbini si mtu. Lakini uwezi kumfatiria. Kwa hivi kata mpaka kuma uwezi kama uwezi kumfatiria. Kwa hivi kama uwez. Yule kwa na kwa na wazo wate mienye kanisani, akipane wena kanisani, alakweta kanisani siriake mweonu, ala wana kala yule mkaweta wabali, ala changala mshika mkoro kwele laladari. Kwa hivi kapa wabi. Hala kakwele. Sipumtu. Wala kweta lai ya watu shmohi. Ni unawangu na siya sio watu wa seno, mtu mwene kwa kwenye laladari, kwenye lasi mahali. que se você fez, com tanto a saúde. E como a gente fala, minha mãe vai falar, mas a minha mãe vai falar nisso, como irmão apropia. Elas são o 330 mil americana e quem passeda. acaracha��� na liga elitagina comuca mahali o otoque foi ablaya kwanithi nilaia kapisa wafa knobshi nilaia kapisa wafa tatua otoque a shumoni kusumua aveshe ya wadi nio mana na uva la matusi okibusa mto anacropocha a matusi kala mf alma ya nipoma ya matusi ulashaba un hindi niovoi na kongia mto okionkia nae alakongia paleo na tokyali Quando você gostou, você gostou de fazer isso, você gostou de fazer isso. Agora o que você gostou de fazer isso? Eu gostei, mas eu gostei do meu nome da minha mãe. Mas ele me manda, mas eu gostei do meu nome. Eu gostei de fazer isso, não posso fazer isso. Eu gostei do meu nome, mas não é só que eu gostei. Eu gostei do meu nome. Nuno se envia de sangue! Se envia de negro é 전� nas nuças. Vamos entrar com os muitos senhores. Estamos estimados em Barnes Caesco dehos. Nós a Justiça de isso mencionamos todos os senhores e ad Bianca de tierra-sovem. aos filhos dias dessa fazenda. Vamos entrar e falar de Lili! Vamos lá, vamos lá! . Deus escolhe sobre isso com você. A gente se vê como é que é um dia que você vai morrer em casa, o dia vai morrer em casa em casa. E quer dizer, quer dizer, é que é que você quer. Quando eu fico aqui, Capice? Eu não estou sozrendo, ou se tivesse orar a nossa cidade do seu pai? Ou se ele viu na pele, na pele, na pele, era muito feliz e tal coisa. Ela era como é que tinha uma grande pesquisa, como era que tinha chegado em casa em casa. Amém! Amém! É o nome das Kassar! Zaman que tu me faz com uma honra de três horas, mas você sabe que o Ano é que eu lhe toque a todos vocês, e o que eu disse que ele me oprimei com a palavra de uma honra 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 de um. Que ele me envia de um engasso, na paz de um engasso aqui com a honra de um engasso. Nós precisamos de um engasso aqui com a honra de um engasso aqui. Aqui é muito bom. Isso é muito bom. Nós precisamos de um engasso aqui com a honra de um engasso aqui. E aí E aí eu mandio as pessoas que não existem os carroso para o nosso país os carroso e os carroso são os carrosos não é normal 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 se você não se sente Hapa Sizipo Hapa Sizipo Kwa hiole tukumana wei, pane unipo Kio mchao, hapo hapo Na nitaamunu wange hapa Apoa tu oto waone Masa hapo nitaamunu wange Utasema nini kusingizia Nitaamunu wange Naweza, mwanda siku mwende Nitaamunu wange nita mchao Apoa tu oto waone Hapa nitaamunu wakuita Nitaamunu wishia sema Tunainyeo kwa sasio wakulubisha misukule Kulubisha misukule wadionae Na kukuaibisha mwemu nye chukua misukule Mungu waibishi Mbibi nasema ya mwaminie Hata aibika Lakini asema mwamini, sana aibika Mwana ndiko rais Natakiwa aibidi Ile niya kama ulawatia watu uzito kwenye vifuwa Sasa nataku Karibu na kukamata sasa Mwema anuwa machu Karibu na kukamata sasa Mwana kia ubebe mkola wako kanda sigiafika Uwondo kama tanae kwenda choni Unapita inu Unangisaidia choni Unatopa unu Na usirudi tenu Nanudia tena Kama uwe ni muanga Mchawi Badu na upenda penda ushikina Usiti hapa Taputa kanisa ningina ngona Wawo wawelokoro kama sisi Lakini angalau wawo Wananiplomasia hizuri Wanameta kusema jalaani hata mchawi Niwakua anasisi Tutu na wakandiko Usumwanchu manamuke mchawi Mish Kwa sababu kia wapata Mili inaundisho uwe Unachukua msukule Na kwacha lai mchawi Badu ya ibibini Unachukua msukule mtu mingini Tunayundisho mchukule Dalwa mwenye maa mwenye maa mwenye Dalwa mwenye maa na hindi Badu ya unachukua msukule mingini Kidamboro Tufayi kasi mafengati Sasa tunashukulika na wewe Kwa wakua kama isha maguna Wanuli wapakuta Toto zaajabu wajau kila wakati Na wawu wachii Rahia wapusini Ambaho umetumwa katsa Unajua kabisa mimi Nimetumwa kwati ya umfatiria mama fani Mama yula analia kila wakati Hamumwachi Unamfatiria tena kila wakati Mama yula analia kila wakati umetumwa Umfatiria Na wewe unakubali kinja kwenye kustanyi kwa labuana Kama hili kwa sahabu umetumwa Unafikili mwuru wakenda nikizwa sindio Unafikili mwuru wakakleshe Unafikili mwuru wamelala Unafikili mwuru ni yafumani Unafikili hivyo Mwuru tunayemi tumikia sisi sio kama legu muwaza wewe Tunayemi tumikia sisi anaweze Tunayemi tumikia sisi anaweze Tunayemi tumikia sisi anaweze Himetosha 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 Umwachi mwanzi alea Nina kwa kisa beba siraha zako za kipita Sisi anaweze Uniswaki siraha tammogia Beba siraha zako za kipita sote Sisi anaweze za kipita sote Sisi anaweze za kipita kustanya 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 sote Isi mahti atammogia Beba siraha zako sote Sisi anaweze za koko mamdovo Sisi anaweze Performa Sisi Sisi anawege Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . . . . . . . . . Fleta aí ao possível, muito possível, muito possível, cura na paz e apa E se ele é o atacante de fogo, se você é o impossível, na tufleta Qual é o que o homem acordou? O que o homem acordou? O que o homem acordou? O homem acordou? O homem acordou? Quachina yes! Quachina yes! Aquilo era pchofundo, ela falou que o mundo Aquilo é maravilloso, para a gente ficar na unha eoxo a gente ficar Aquilo é maravilloso mas que a gente ficar vai ficar, quachina yes! Maravilloso para que eu tenha cuidado pra que eu tenha cuidado. Maravilloso para que eu tenha cuidado pra que eu tenha cuidado. E aí, o que você quer dizer? Mante a ela, mano! Mante a ela, braga! Mante! Mante a ela, é isso! Chato por um tablo! Na doque! Mamãe na gofa! Mamãe! 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 Na quapissa, Urugu, cozinha de alegre! Na quapissa, Urugu, cozinha de alegre! Pilgrim, gay! Fale a minha sala, ou não me fale a mim! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Na quapissa, quimia, nao, tóquilo! Na unha mase, quimia, nao, tóquilo! Urugu, cozinha de alegre! É um sema padamia, é isso! Chira daí, amacuzinho! Chira daí, amacuzinho! Que um e o atuco a Shimoni Alietumwa Atika maisha yangu Kwa agiligangia morolote Kwa kukisha peda yangu Inapenda Shimoni Inapenda kuzini Kwa lozia lebo Inangundisha kuzini Kwa lichina esu Awa ineraria roho Awa ineraria roho Awa ineraria roho Inakua unu Ewa ineraria wa musik Kwa lichina esu Inakua pisha Kuri li potomba Kwa lichina esu Una sababu Ea poteza maisha Inekotamua wei Inakua wei Sikati tamako atia lebo Kwa lichina esu Kwa lichina esu Inakusuli wapo Anika panikiwa Anika panikiwa Anika panikiwa Anika panikiwa Anika panikiwa Kwa lichina esu Inale Anika panikiwa Inak�를 Kuthuli Kachina esu Ma china esu Inakata ame Coraesia sasahini Minatamuka Vanderia Minatamuka Vanderia Minireia o amigune Minireia o amigune Minatapá Akilibandia No jina yeso Minayomo Akilibandia Anamo Kanchotandia No jina yeso Pagina essa... Pagina essa... Pagina essa... Pagina essa... Pagina essa... Pagina essa... É namorado com você... Tá por que a manchagher um burro Seja logo... Não há senso a boqueta... Pagina essa... Pagina essa... Pagina essa... Pagina com nenhuma... Ah! Pagina cuvá 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 Só a união eneve A que de mim Me capou a nada Na marichaiicu Amém Amém Amém! A sema bono amajesh Amém! A sema bono amajesh Amém! A sema bono amajesh Amém! A sema leo Amém! Inanyeweka waks Inanyeweka waks Kwa mamini Kwa mamini Simo Simo Kwa ni machina Kwa ni machina Ya watu Ya watu Kwa ni otakiwa Kufa Kariuni Kwa china lesa Kwa china lesa Sipi kwa gary Kwa china lesa Kwa gary Kwa gary Kwa gary Kwa gary Kwa gary Kwa gary Sim! Nime kitamakia mwenyei Nime kitamakia mwenyei Nime kitamakia mwenyei Itakuasaswane milio tamka Chê, unamini uleo ya tamka? Amê! 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 Kama unamini, poquia saswane imania kua China Boa noite! Boa noite! Como dizia, eu não adorrei o Guizho. É o sem-me-neu ali, Guizho. É o Guizho. Sem-me-te na lei ali, Guizho. É o Guizho. Sem-me-neu ali, Guizho. É o Guizho. Guizho amaná. Guizho amaná. Guizho a Micasí. Guizho a Micasí. Guizho a Láhnia. Guizho a Misciclo. Guizho a Mociciclo. Guizho a Política. Guizho a Mocaciclo. Guizho a Mocatico. o sistema que encontrava pulgada o sistema que encontrava o produto benefício O sistema que encontrava o sistema que encontrava do sistema que encontrava o sistema que encontrava ou o sistema que encontrava E isso... Tira-se essa coisa queimar a minha vida O que você esta não está? Amém. Amém. Aze caso, não familia? Amém. Azeine não familia? Amém. Nos reais noselim e Rússal? Amém. Talca bem ainda. Nasce em Rússal, vas deleting os reais, visão? Tchau. Seus! Seus! Tava capitinho. At least not here. Find another place. Funda de algo. Na udenyukekuansi everywhere wabibu. Pape motos. Funguwa na kamba zako. Funguwa na ufundo yako. Kamba uzoe kamtoni. Naona mtoto. Mtoto bandiga. Me ufunda na kamba. Tonda milu. Wuki chile mbulya. Kwa zalimena. Wiadila kuatia sasa. Nawatiza mgaika Yup. Kwa hivila œpapa. Ukinena ya Yesuuu! Untersitordio! Untersitordio! dinheiro! Joe containers! Este é o que os passion sevenichios do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande, do Rio Grande do Rio Grande, do Rio Grande do Rio Grande França e dithappy Paraná! A violência nesse caminho Me? lacingue Eu te andaria lá A violência no sinto VoIDS Isto fazendo a violência Zelda Zelda O presidente vai para cima, para chegar a isso. Simão, e a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua. Simão, e a tua, 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 a tua. E meu verdadeiro, semula já. Amém. que a gente pode falar sobre isso não é bom serão não é bom? então não é nada mais o teu trabalho e já é o seu connections não é tão grande quebra a gente quebra a gente quebra a gente a gente a gente não é muito mais eu tenho muito tempo você se tornar mais eu não vou chegar eu não vou dar uma foto eu tenho muito tempo eu vou conseguir FATINA YES! FATINA YES! FATINA YES! Tempia FATINA YES! FATINA YES! Tchau, FATINA YES! FATINA YES! FATINA YES! FATINA YES! Pin a go Duny Shahid FATINA. Tantra, 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 Tantra o pagina a Yes! Marei o pagina a Yes! Morra! Teva, Teva o pagina a Yes! Endora buying into chapel. When the pong is in the pagina, when the pong is in the pagina, we can't beat him, we can't beat him, we can't beat him. Teva o pagina a Yes, Teva o pagina a Yes, tie no toimi para o pagina a Yes. Fumba, Kiba, na ostopo kukuzikai papete Suba, mano Tulea, pedaleca Kwa uzi asas Na eka uzima Na eka kili ndani ya wakwanzia lena Uena kili Na unarugi kule kuzi Unaacha mwini huu Leta fahamu Leta fahamu Anza Mwagia Bihidu Kwa hini tisonga mbe Kurudisho fahamu wa watu Kwa wende wa harapi Mbele tumbela Nudisho fahamu wa watu Na urudisha Nchungaji Na urudisha Na urudisha Nchungaji Kwa nyara Sim, sim. 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 Sim, sim.